Olá Daniel, boa tarde pra você e boa tarde a todos que acompanham o NTSUL. Pois é, pra trazer essas informações eu vim aqui até a Secretaria Municipal de Administração pra conversar com o secretário Jonas e saber qual é o prazo, né, secretário, pra essa regularização. Boa tarde, obrigada por nos receber aqui. Boa tarde, tudo bem? O prazo seria até o dia 15 agora do mês de setembro, né, pra regularização dos ainda que faltantes que ainda não se dirigiram à agência, né, do Banrisul, que é onde a Prefeitura tem um contrato desde o mês de janeiro de 2020. Pouco mais de 200 pessoas daqueles funcionários ativos, né, e também os pensionistas, os chamados inativos, ainda não regularizaram essas contas no Banrisul. Hoje nós temos em torno de 224, né, entre 153 ativos e uns 66 inativos ainda que teriam que regularizar essa situação no banco ainda. A regularização nada mais é do que ir até o Banrisul e ir lá adquirir o cartão e cadastrar senha também. Isso precisa ser feito presencialmente até o dia 15 de setembro. Sim. O que acontece? Quando foi em janeiro, quando foi formalizado o contrato, em torno de 10 de janeiro, tinha um prazo pros funcionários irem até a agência, né, pra regularizar essa situação, justamente aqueles que não teriam conta no banco e que teriam a portabilidade em outros bancos, né. O que a gente foi prorrogando, o prazo pra fevereiro, depois com a questão da pandemia, a gente foi protelando e foi prorrogando todos os meses para não fazer o pagamento no Banrisul. Tá justamente por isso, para deslocamento e como a agência estava fazendo contato com os servidores, né, e fazendo por agendamento. Então agora o banco também tem nos cobrado, né, em relação de passar todos esses pagamentos para as contas vinculadas ao Banrisul. E isso está acontecendo porque a folha dos servidores, a prefeitura vendeu a folha para este banco, né. Isso, isso mesmo. Então não tem problema nenhum, todo funcionário que hoje tem alguma portabilidade em alguma outra agência, ele tem que se regularizar, né, pode manter a sua portabilidade, bem normal. O seu pagamento, se não estiver na agência onde ele optou, vai estar na agência do Banrisul, numa conta que é aberta automático pelo banco, tá. Então o pagamento só vai ser encaminhado o arquivo para o banco, que é onde a prefeitura tem o contrato. Mas não vai deixar de receber. Isso que eu ia perguntar, quem não fizer isso até o dia 15, deixa de receber ou alguém já ficou sem receber? Não, não deixa de receber, só que vai ter que ter, vai ter o deslocamento de ter que ir até a agência do Banrisul para poder receber, né, o seu salário e regularizar a sua situação. Não adianta vir aqui até a prefeitura? A questão é assim, os aposentados, né, estão sendo mandados as cartas, né, para direto para a agência, então eles já podem irem até a agência para resolver, para eles não se deslocarem também até aqui a prefeitura. Não precisa. E os ativos a gente enviou todas as cartinhas que precisava para cada secretaria, para que cada secretário encaminhasse para os seus funcionários que ainda tem essa pendência em relação ao banco. Como a gente sabe que o atendimento presencial, ele é agendado pelo banco por conta da pandemia, vocês entendem que vai ser possível fazer esse atendimento presencial dessas pessoas, né, mais de 200 pessoas aí até o dia 15? É que assim, até o banco, ele tem agendado ao atendimento, né, porque muitas pessoas dessas pessoas já regularizaram a sua situação, mas esse arquivo com esses nomes que ainda não estariam ainda regularizados, foi enviado pelo banco para nós, para que nós fizesse um chamamento dos funcionários, né, para que regularize. Eu acredito que é bem tranquilo, né, que o banco agora já, porque como eles já têm praticamente tudo encaminhado, né, até uma conta virtual aberta já para o funcionário receber, né, é só questão mesmo de efetivação. Do que falta é o cadastramento da senha e... E isso, cadastramento de senha e cartão, né, que é isso com o banco. Tá certo, então. Obrigada por todas as informações, secretário. Disponha, sempre à disposição. Tá bom, então. Lembrando, então, Daniel, que servidores, né, e também aqueles aposentados, pensionistas, os chamados inativos, precisam abrir, ativar, na verdade, né, essa conta junto ao Banrisul para receber da Prefeitura de Cachora do Sul até o dia 15 de setembro. Eu volto com você.